Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Howe e o destaque da semana é o seguinte, João Dória apoia Bolsonaro no segundo turno. Gente, vamos mudar esse país, tá? Hoje o dia de eleição, de votação foi um dia conturbado, há denúncias que houve fraudes, tá? Nas urnas, nas urnas eletrônicas, peraí, deixa eu arrumar aqui a ponta, que houve fraudes nas urnas eletrônicas, tá? Então vamos apoiar Bolsonaro, tá? Então o João Dória mandou lá no, acho que foi no Facebook dele, no Twitter, a seguinte frase, tem um lado, tem posição, PT não, a partir de agora apoiarei Jair Bolsonaro e venceremos o segundo turno, vamos lutar para a esquerda não voltar, acelera São Paulo, Bolsodória, ainda ele escreveu aqui, Bolsodória, é isso aí, com o apoio do João Dória, com o apoio do povo brasileiro, vamos fazer que o Haddad não vence as eleições e que Bolsonaro ganhe no segundo turno e com certeza vai ganhar, vamos mudar o país, PT nunca mais, é isso aí. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.